Bom dia gente! Eu estou melhorando gente, continue orando por mim. O repouso continua, que eu estou estudando e o que eu tenho hoje, o que eu tenho hoje. Desafio do amor 3. Desafio 3. Tudo aquilo que você colocar seu tempo, energia e dinheiro será mais importante para você e é difícil se importar com algo que você não está investindo. Além de evitar comentários negativos, compre para o seu cônjuge uma coisa que diga Eu pensei em você hoje. Gente, esse daí é bem importante você prestar atenção no seu cônjuge. Sabe por quê? Porque você pode ir lá comprar uma camiseta, um short, uma blusa, coisa que você costuma dar, principalmente a mulher, se ela ver uma promoção, se vai lá comprar uma roupa, ela vê que tem uma coisa barata, que compensa ela leva para o marido. Então não dá para me comprar esse tipo de coisa, porque não é assim que eu estava pensando nele. É porque automaticamente, quando eu vou comprar alguma coisa, acabo pensando nele. Essa é a ideia. Tem que ser uma coisa, gente, que ele gosta muito e você gosta pouco. Que você não se importa, mas para ele ele gosta muito. Muito tem que ser uma coisa que não compra com frequência. Ou seja, se fosse para homem ia ser muito mais fácil para agradar a mulher. O que eu ia mandar? Flores, porque eu garanto assim que a gente não recebe flores com frequência, né gente? Primeiro que a flor está muito cara, né? Mas e segundo assim que geralmente é para uma data especial. Então se eu fosse um homem, com certeza eu mandaria flores para minha mulher. E umas flores bem bonitas, tá? Umas flores amarelas, sabe? Umas bem bonitas assim, amarelas ou não. Vai ficar a dica, tá? E aí para vocês, homens, tá? Se tiver algum homem nesse canal. Foi banheiro ali. Banheiro é muito bom para meditar, né? Vocês sabem. Estava pensando, gente, o que eu compro para o Jefferson? Eu fiquei pensando, se eu estivesse morando na segunda-feira, ia ter tanta coisa legal. Mas eu fiquei pensando, 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 pensando. Se eu comprar uma camiseta, se eu comprar um choro. Essas coisas assim, a gente já costuma dar de presente, né? Então isso é uma coisa muito diferente. E eu fiquei pensando, pensando, o senhor me ajuda, gente. Uma coisa importante. Pede ajuda para Deus. Esse desafio é totalmente inspirado por Deus. E eu já sei o que eu vou comprar. Vem comigo. Então, gente. Eu fiquei pensando, o que eu ia dar? Daí eu pensei, 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 pensei. E aí eu tive uma brilhante ideia. Isso aqui. Parece, tipo, meio muito exótico. Nossa, menina, nada a ver. Isso aqui é presente de dar. Gente, ele vai gostar tanto isso aqui. Porque, assim, ele não tem coragem de comprar. Porque, assim, a gente compra lá. Tem o Vale lá do mercado. Ele não tem coragem de pagar mais de 15 reais nisso daqui. Sendo que tem coisas mais importantes. Principalmente porque esse aqui ele vai comer puro. Então, tipo, é uma satisfação dele. Então, ele nunca compra. E aí eu peguei. E eu, eu resolvi comprar. Mas eu, assim, nunca dizer. Eu ia lá e marcar no mercado na conta dele. Porque automaticamente ele está comprando. Peguei com o meu dinheiro e fui lá e comprei a lata de leite ninho. E eu tenho certeza que ele vai amar, gente. Porque ele é louco por isso aqui. Então, eu quis surpreender mais dando esse aqui. Porque eu sei que ele vai gostar. Uma coisa que ele gosta demais. Só que nunca ganhou isso de mim. Gente, eu nunca dei uma lata de leite ninho pra ele. Do que uma roupa, um sapato que ele já está acostumado a ganhar. E essa é a ideia do presente. Você tem que ser muito, mas muito criativo. A pensar uma coisa assim. Meu Deus, que vai deixar esse marido muito feliz. Às vezes é uma coisa assim que... Não é uma coisa que ele precisa. Porque a maioria das vezes o que deixa ali a pessoa muito feliz. Não é uma coisa que ela precisa. Está precisando de cueca. Está precisando de meia. Está precisando... Uma coisa que ela gosta. Que ela quer mesmo. Se você for uma vida de pescar. Uma vara de pescar. Anzol. Essas coisas. Coisas que até a gente não gosta muito. Você acha que eu gosto? Já ficou com isso aqui. Não gosto, não. Para mim, eu fazia docinho de leite ninho com Nutella. Mas não. Dessa vez, isso é tudo para ele. Está com ele fechado? Estou. A solução é congelar as amostras de sangue sem prazada. Mãe, quanto tempo ele... Mãe, quanto tempo ele... Mãe, quanto tempo ele... Mãe, quanto tempo do que vice-versa. Mãe, quanto tempo do que vice-versa. Mãe, quanto tempo do que vice-versa. É um presente mesmo. Mas é besta. Sabia que você ia gostar. Sim, eu ia dar uma blusa para você. Uma calça que você não ia gostar tanto. Que você gostou da salada. Todo mundo está com medo, querendo voar se você não vai. Ai, meu Deus. Está para mim. Que felicidade. Que felicidade. Ai, meu Deus. Vai ser visto, velho. Ai. 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 Ai.